O que é o Brasil? A gente não tem direito a nada. Trabalham, trabalham, trabalham. Não tem uma aposentadoria no fim da vida, não tem um décimo terceiro no fim do ano, não tem direito a férias remuneradas, não tem jornada estabelecida. Então, deixar um abraço e muita força para o movimento dos trabalhadores sem direitos, que é tão necessário para o momento que a gente está vivendo no Brasil. Parabéns, Gil. Trabalhador unido jamais será vencido. Nós temos que brigar para que os trabalhadores e trabalhadoras imigrantes, que muitas vezes são super explorados, com trabalho análogo à escravidão, a gente já viu, se aproveitam às vezes de uma condição da irregularidade de documento para não garantir nenhum direito para os trabalhadores imigrantes. deixar aqui o nosso apoio, a nossa força para a regularização desses trabalhadores, não é? Não só garantindo o registro, o mutirão de registro para todos eles, mas também dando oportunidade de emprego para reconstruir suas vidas aqui no Brasil. Tem nosso apoio. O que importa é saber para onde vou